Você está curtindo a sequência estilosa do comando do DJ Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Don't be afraid you'll never walk on Este sim é show Já the most high won't ever let you down Você está curtindo a sequência estilosa do comando do DJ Júnior Pedra In every moment of my life John is the master, he is the god of love Guide and protect us from up above Oh yeah John is the master, he is the god of love Guide and protect us from up above Oh yeah Júnior Pedra When I awake, he's the sunshine And in the night, he is the moonlight Júnior Pedra He's in the blue of the sea Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa do comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra John is the master, he is the god of love Guide and protect us from up above Oh yeah John is the master, he is the god of love Guide and protect us from up above Oh yeah Você está curtindo a sequência estilosa do comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Este é o show When I awake, he's the sunshine E na noite, he is the moonlight Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Canal Léo Mídia Oficial Se inscreva-se no canal e deixe o like e compartilhe.